Ai, meninas, muito obrigada por vocês terem vindo passar as férias aqui comigo. Bom, aqui não tem muita coisa pra fazer, mas a gente vai se divertir juntas. Ah, que nada, amiga. A gente que agradece por você ter convidado a gente pra poder passar as férias com você. Ah, com certeza. Aqui tem uma lagoa, cara. Eu tô super empolgada porque eu nunca tinha passado férias numa casa do lago antes. Ah, que legal. Tem um bom clima, né? Um ar puro. Mas tem uma coisa que me irrita muito, que aqui não tem sinal de internet. Ah, cara, mas quem liga pra internet quando você tem uma lagoa? É, mais ou menos. É que eu sou um pouquinho viciada em internet, como vocês sabem, né? Mas eu tenho certeza que nós vamos nos divertir juntas. Ah, disso também eu tenho certeza. E eu e o Maicon não estamos muito bem também no nosso relacionamento, sabe? Tá meio estranho, meio frio, meio esquisito. Então vai ser até bom mesmo eu ficar um tempo longe dele, porque aí quando eu voltar das férias, pode ser que ele se toque, né? Tenha sentido minha falta pelo menos uma vez e me valorize mais. Ah, cara, sei lá. A vida é tua. Eu não gosto de me meter. Mas se eu fosse você, eu teria dado um pé na bunda desse garoto há muito tempo. Ele é muito babaca contigo. Acontece que ele não era assim comigo. Eu sinceramente acho que tem outra garota no meio da história. Ah, amiga, outra? Eu acho que ele não tem, não. Relacionamentos são assim mesmo, né? Um dia vocês estão bem, um dia vocês estão mal. Isso é fase de casal, sabe? Tipo, quando acabarem as férias que vocês se reencontrarem, vão ficar tipo dois pombinhos apaixonados. Pois é, eu espero que sim. Então, meninas, essa aqui é a minha casa. Podem ficar à vontade. A casa é de vocês também, tá? Nossa, muito bonita a tua casa, cara. Serião. Tua mãe tá de parabéns pela decoração, hein? Ah, valeu, amiga. Que bom que você gostou. Meus pais levam um jeito, né? Pra organizar, decorar a casa. Mas já eu sou uma vergonha. Gostei muito da sua casa, Morgana. Tem um clima super aconchegante. Pô, Morgana, mas vem cá. Tu nunca teve medo de ficar aqui, não? Durante a noite? Sei lá. Tipo, não tem nada contra, mas aqui só tem mato, cara. Tipo, tu nunca ouviu nenhum barulho esquisito que tu ficou com medo? Nunca ouviu uma lenda, não? Sobre essa casa ser amaldiçoada? Ai, Júlia, que horror. Você sempre tem que vir com esses seus papos bobos, né? Não. Relaxa que aqui é muito tranquilo. Relaxa que essa aqui não é a cabana que o Jason morava e cortava a cabeça das pessoas com a sua faca. Ai, vocês são muito bobas às vezes, meninas. Bom, eu vou subir pra poder ir lá em cima conhecer os quartos. Você devia fazer o mesmo, né, Júlia? Em vez de ficar de bobeirinha. A Isabela é muito medrosa, né? Mas tadinha, sabe que eu tô mal pela situação dela com o Michael? É muito chato, né? E ela fica triste e tal. Espero que ela consiga se distrair aqui. Ah, eu também, né, cara? Mas a gente não tem que ficar se metendo em briga de casal. Ué? Tu tá esperando alguma visita? Ah, na verdade... Peraí que eu já te explico, tá, amiga? Oi, Jennifer. Tudo bom? Pode entrar. Fica à vontade, tá? O quê? O que essa garota tá fazendo aqui? Ai, Morgana, eu amei os quartos. Eles são muito lindos e... Oi, Isabela. Tudo bom com você? Olha, meninas, eu vou ali no banheiro rapidinho e eu já volto, tá? Aí a gente conversa. Ai, que bosta. Eu tinha que ter avisado as meninas sobre isso antes. Morgana, o que a Jennifer tá fazendo aqui? Isabela, eu posso te explicar? É que eu não tive escolha. Ah, você foi obrigada a convidar a menina que mais inferniza a minha vida na escola justamente pra vir pra sua casa? Qual é, né, Morgana? Isabela, eu... Morgana, me explica agora o que a Jennifer está fazendo aqui na sua casa. Eu sinceramente espero que ela tenha entrado na casa errada e que você manje ela embora. Porque se ela realmente veio pra cá e foi você que chamou, eu vou embora daqui mesmo. E aí Tchau, tchau.